Quem sonha pilotar um drone, mesmo sem ter autorização, agora já o pode fazer. É só ir até Vargos, junto à Ria de Aveiro. Antes de levantar em voo, é preciso montar o puzzle. Há os mais simples de amadores ou mais equipados e mais caros para profissionais. Desde fazer inspeções de edifícios, inspeções de obras, fazer mapeamentos, fazer coberturas de provas de atletismo. Os drones, por incrível que pareça, qualquer pessoa tem um drone. Desde o lúdico, desde o empresarial, desde a pessoa que é o freelancer que faz os seus serviços a part-time com drones, desde pilotos aviadores, engenheiros, entidades, presidentes de câmara, há um vasto leque de utilizadores de drones. Portugal tem 5 mil utilizadores de drone registados pelas autoridades. Alguns deles ajudaram neste sábado a inaugurar o primeiro ponto drone do país. Uma zona de voo livre, onde se pode pilotar veículos não tripulados, sem ter de pedir autorização individual à Autoridade Aeronáutica Nacional, obrigatória sempre que um drone levanta voo. Surgiu estes pontos drones para facilitar esse elo de ligação entre as autoridades e os associados, ou qualquer pessoa que não seja associada pode deslocar-se a este local para efetuar o seu voo de uma forma legal, devido a essa licença coletiva que existe entre as autoridades e a Apedrona. E é um ponto coletivo. Se a gente tiver necessidade, seja para agrupar os aparelhos ou para ter determinados parâmetros, comunicamos com o Luís Souza ou com a Apedrona e eles disponibilizam o dia e a hora. E estamos aqui, estamos locais. O ponto de voo livre fica junto à RIA de Aveiro, no Conselho de Vagos, está assinalado pela Associação Nacional de Pilotos e Operadores de Drones. É um lugar bastante interessante, sem interferências de pessoas, de veículos. Podemos estar aqui assim a voar realmente descansados. Podem vir, contactar uns com os outros, contactar com pilotos mais velhos, ganhar experiência, que é isso que falta em muitos pilotos que nós temos atualmente. O próximo ponto drone vai ser inaugurado no Redondo, distrito de Évora, já em abril, até ao final do ano, onde surgir mais 10 pontos semelhantes a este, em vários locais do país. Tchau! Tchau! Tchau!